Bom dia, time mania, time mania, concurso 1185, 26 de maio de 2018, as dezenas 13, 21, 30, 51, 52, 58 e 66, o time do coração é Barueri, São Paulo, vamos agora ao próximo concurso, time mania, concurso 1184, 24 de maio de 2018, resultado 02, 13, 28, 31, 51, 65, 72, o time do coração é americano, Rio de Janeiro, direto aqui do site da Caixa, boa sorte a todos, aqui do canal do Comandante, Comandante Miguel.